Os feridos estavam em um veículo que seguia no sentido Forquilha. Após perder o controle, o carro colidiu contra o poste, que caiu com o impacto. Segundo testemunhas, uma garrafa de cerveja foi encontrada nas proximidades do veículo. Equipes do SAMU estiveram no local para fazer o transporte dos feridos para o Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, na cidade operária.